Você comprou a persiana Rolô e gostaria de adicionar um bandô? É sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Tudo que você precisa fazer é comprar o bandô junto com a sua persiana na aba de acessórios. O bandô, ele tem um valor fixo, um valor padrão, independente do tamanho da sua persiana. Você não precisa se preocupar com as medidas, pois a fábrica envia o seu acessório exatamente do tamanho da sua persiana. Para isso, adicione aqui um bandô ao seu carrinho, no mesmo pedido da sua persiana. Lembrando que nós vendemos os bandôs apenas para persianas que foram compradas no nosso site. Caso você já tenha feito a sua compra anteriormente e deseja adicionar o bandô, entre em contato com a nossa central de atendimento para confirmar o seu pedido. Dúvidas esclarecidas? Você pode entrar em contato com a nossa equipe sempre que precisar. Em horário comercial, pelo nosso telefone, WhatsApp, redes sociais ou pelo nosso site. E aí Legenda por Sônia Ruberti